Fala galerinha do canal, como é que vocês estão? Se estão beleza, se estão de boa, se estão suave? Vou pular essa parada aí de dar like, se inscrever, etc, etc. Mano, vou estar com... Primeiramente, antes de eu começar o vídeo, vocês estão vendo aí que é festival de provocações no clássico mineiro, Atlético Mineiro vs Cruzeiro, no dia 7 de 3 de 2020, mano. Enfim, eu quero saber, mano, primeiramente da torcida do Atlético Mineiro, por que que atleticano chama Cruzeirense de Maria, mano. E eu tinha visto aqui uma parada, mano, antes de eu começar a pesquisar sobre o assunto, porque realmente eu não sei, tá ligado, rapaziada? Então, se vocês puderem me explicar por que atleticano chama Cruzeirense de Maria, eu vou ficar agradecido e depois eu vou tentar pesquisar mais sobre o assunto, mano. E que eu sei que também tem um apelido que o Cruzeirense fala por atleticano, mano. Se eu não me engano, é... Porra, é um nome feminino também, mano. Que eu não tô conseguindo lembrar. E se vocês... Cês sabem, então cês falam aí, mano. Não corre não, hein. Mas, enfim, mano. Vou estar vendo aqui o festival de provocações no clássico mineiro, Atlético Mineiro vs Cruzeiro, no dia 7 de 3 de 2020. É... Provavelmente clássico mineiro no... Como é que fala? No... Porra, esse bagulho de estadual, né, mano. Que, porra, 2020, ano passado, o Cruzeiro já tava na Série B, obviamente. Vai continuar lá. Continua esse ano e vai continuar ano que vem, mano. Enfim. É... Vou estar dando uma olhada aqui no... No vídeo, mano. E o vídeo, rapaziada. Ó, o vídeo é... O vídeo, galera, Manos Minas, é... O vídeo original é do Cantos. O Canto das Torcidas, hein, galera. Então vou estar deixando o link na descrição. Se vocês quiserem, cês vão lá. E me responde aí porque atleticano chama Cruzeirense de Maria. E bora pro vídeo aí que eu tô doido pra ver esse festival de provocações que ele pique. Que o futebol raiz respira. E tá certo mesmo. Valeu, tamo junto. Bora. O agulho já vem animado, hein, rapaziada. Manos e Minas já vem animado, fi. Parada já vem animado. O cara esperto que vai chover. Aí, ó. Tô falando. Maria Série B. Viu? Tô falando. Maria Série B. Maria. Por que Maria, mano? Três horas da manhã eu tava pensando nisso. Por que Maria? Maria, Maria. Da onde saiu Maria, mano? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Caraca, tchau, 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 tchau. Caraca, bonito essa parada aí, hein. Maneiro, 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 maneiro. Caralho, que festa rapaziada Que festa é essa, imagina A final da Copa do Brasil, o último sujinho jogo do Brasileiro Que tem certeza que vai levantar a taça Podia ser assim, ia ser maneiro Se fosse, tipo, jogar em casa E se fazer uma festa dessa, ia ser maneiro Eu quero saber dessa história aí, rapaziada Você pagou por traição que sempre te deu a mão Eu sei que é uma música Mas por que, mano? Por que a torcida do Atlético canta isso? Quero saber, quero saber Calma, em breve o Grêmio vai fazer companhia E o Vasco vai estar lá também Porra, futebol Porra, raiz, caralho Porra, raiz, caralho Rapaz, esse negócio de imortal É doideira, hein, rapaziada Esse negócio de imortal aí Não, o Grêmio já sabe muito bem Caralho, essa foi foda Não, essa é brava, brava Fala, Zezé Tem como acertar o pagamento, não Mano, foda Não, essa é brava Não, essa é brava Luta, luta, luta Não, essa é brava 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 Opa! 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 Opa!